Boa tarde, você conectado, não deixa comigo uma cajoua, agora pelo Instagram, repetindo aí as lives do Sandro Regis, ele que é do DEM, líder da oposição da Assembleia Legislativa da Bahia. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele ao vivo, o assunto é sobre a pandemia. Só lembrando para você que hoje nós estamos num dia triste, perdemos aí um dos anunciantes do blog, que é o Jorge da área, o Jorge do PAF-M, Plano de Assistência Familiar. E daqui a pouquinho vamos conversar com o deputado Sandro Regis, vamos falar sobre esse assunto, pandemia. Ele é um dos deputados aí, um dos convidados a estar falando com a gente. Ele aqui em Macajuba é apoiado por André Guerra e também pelo grupo do prefeito de Macajuba, Moreno Sampaio. Vamos conversar então com o deputado. Daqui a pouco vamos estar abrindo tela com o deputado Sandro Regis, do DEM. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Cristiano. Prazer muito grande poder falar com você, com todos os amigos de Macajuba. Nesse momento de isolamento, as redes sociais e as lives hoje são os grandes instrumentos pra que possamos nos aproximar dos amigos e matar as saudades. Deputado, primeiro é agradecer o senhor, né? Agradecer a André Guerra por ter feito essa ponte. E o seu assessor Levon, o senhor é muito simpático, muito educado. Parabéns por ter essa assessoria tão simpática que o senhor tem. Tá falando com esse humilde blog, o senhor que é apoiado aqui em Macajuba por André Guerra, também pelo grupo do prefeito Murilo. Agradecer o senhor por estar falando com a gente aqui sobre a pandemia. O senhor é líder da oposição na Assembleia Legislativa. Será que o senhor tá vendo os cuidados com a pandemia aqui na Bahia, deputado? Primeiro aquela aqui, Cristiano. Pedi licença a você pra mandar um grande abraço pra Murilo, pra ex-prefeita Meire, pra os vereadores que têm ajudado muito na administração, nosso presidente Tom, Ivan, Danetinho, Alice, Ivan. Manda um abraço pra meu amigo André, presidente do DEM, a todos os colaboradores da prefeitura, os amigos de Macajuba. E agradecer sempre a confiança de podê-los representá-los na Assembleia Legislativa da Bahia. Em relação à pandemia, a Bahia tem dado um grande exemplo com a união do prefeito Neto e do governador Rui Costa, esquecendo as diferenças partidárias, esquecendo as ideologias políticas. Para quê? Para que a gente possa, irmanados, proteger a Bahia e proteger os baianos. Agora não é hora de politicagem. Agora não é hora de políticas partidárias. Agora nós vamos conhecer as pessoas nesse momento de abrir mão, muitas vezes, dos interesses pessoais e botar a defesa do cidadão, a defesa da vida em primeiro lugar. Então eu penso exatamente igual a Neto nesse aspecto. Temos que estar unidos, independente de cor partidária, independente de bandeira política, para fazer políticas públicas, para defender a vida, o emprego, e o mais importante, preparar nosso Estado, nosso país, para o pós-pandemia, que também será um grande problema na vida dos brasileiros. Ok, nós estamos conversando ao vivo pelo Instagram, do deixa comigo, Macajuba, com o deputado Sandro Regis, do DEM. Agradecer mais uma vez ao deputado, o senhor assessoria, por estar aqui falando com a gente. Deputado, eu vejo que o senhor é preocupado com a saúde. O senhor até já, com emenda sua, já trouxe aqui para o nosso município uma ambulância. Como o senhor está vendo, eu acredito que o senhor está acompanhando as medidas da infraestrutura de Macajuba em relação à Covid-19, deputado. Quero aqui mandar um abraço para o deputado Marcel Moraes, o legítimo representante da Causa dos Animais na Assembleia Legislativa da Bahia. Mandar um abraço para a Levum, que já entrou. Mandar um abraço para diversos amigos que estão adentrando em nossa live, Cristiano. Primeiro, nós não levamos só uma ambulância. Nós, no ano de 2019, conseguimos uma ambulância para o município de Macajuba e também, através do deputado Elmar Nascimento, uma emenda é de um milhão de reais para o custeio. É o Manascimento que é do DEM, que é amigo nosso, e através de nossa articulação foi que chegou esse um milhão de reais para o custeio na saúde do município. E agora, em 2020, já liberamos um raio-x para o hospital e também, articulando com o deputado Elmar Nascimento, deputado federal, já está em processo de pagamento mais 500 mil para o custeio na saúde do município. Então, nesses dois anos, nós iremos totalizar, Cristiano, um milhão seiscentos e quarenta e seis mil de investimentos para o município de Macajuba. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos a tranquilidade e a certeza. Macajuba é muito bem administrado pelo prefeito Murilo, pelo prefeito Murilo, pelos seus colaboradores, pela ex-prefeita Meire. E nós sabemos que cada real, cada um real que entra no município de Macajuba é transformado em serviço e em qualidade de vida para a população. É por isso o nosso empenho e a nossa alegria de poder contribuir com quase dois milhões de reais já para o município de Macajuba. Em relação à sua pergunta, você pode me lembrar que a cabeça já está meio com esse isolamento. Ele perguntou o seguinte, como o senhor está vendo as medidas por parte do prefeito Murilo em relação à Covid-19 aqui em Macajuba? Temos conversado muito, Cristiano, com o Murilo. Sempre o Murilo tem nos perguntado, trocamos ideia. Macajuba ainda não teve nenhum caso confirmado. Graças a Deus a um dos municípios baianos ainda que não foi atingido por esse vírus que vem amedrontando o Brasil, mas acima de tudo todo mundo. Então, como nós vimos que Macajuba não teve nenhum caso, nós temos a convicção que as medidas medidas de prevenção, que a população está tomando também suas prevenções, que a população está tomando cuidado. E rezemos e pedimos a Deus para que Macajuba continue a não ter nenhum caso, porque realmente morar aqui em Salvador, por exemplo, já está bem complicada a situação de Salvador, mesmo com todos os cuidados de neto, mesmo com todas as ações de prevenção, ações de combate efetivo ao coronavírus. Salvador, hoje já tem muitos hospitais que não tem mais mais vaga. Quero aqui abraçar um grande amigo que Deus me viu, que deu, é o meu amigo Amaral, Cristiano, pecuarista forte, criador de cavalo, um ser humano extraordinário também que nos prestigia, aos amigos de Baixa Grande, enfim, Cinezinho de Valença. É rezar, Cristiano, para vocês continuarem não ter nenhum caso no município, porque esse vírus não é de brincadeira e tem transformado e afetado a vida de todo mundo, principalmente de nós brasileiros. Hoje eu estava vendo na imprensa, eu acho que já chegamos a casa de 40 mil brasileiros que perderam a vida. Imagine você. Mas Macajuba está de parabéns e continue assim, rezando, trabalhando, tomando os cuidados necessários para que realmente a população daí não esteja nenhum caso confirmado do coronavírus. Deputado, estamos conversando com o deputado Sandro Regis, que falou desse um milhão. Na época, houve até uma certa polêmica aqui do município, inclusive no nosso blog, levantou esse assunto. porque, na verdade, o senhor não é deputado federal, deputado estadual. E aí foi levantado essa questão de como que o direito teve essa emenda através do deputado federal, mas o senhor explicou aí que foi outro deputado que acabou... O deputado é o Mar Nascimento que destinou a emenda a nosso pedido. É o Mar, não teve nenhum voto em Macajuba, mas é o Mar, por ser um amigo muito grande que a vida me deu, líder do DEN Nacional. Ele sempre tem procurado ajudar os deputados estaduais. E, através da nossa articulação política, a pedida, então, naquele momento da prefeita Meire e Murilo, quando era vice-prefeito, nós conseguimos esse um milhão de reais através da emenda impositiva de Omar Nascimento para o custeio, como já conseguimos também, para esse ano, mais 500 mil que, a qualquer momento, o governo federal deve estar pagando. Ok, estamos com você com o deputado Sandro Regis, do DEN, ele que é líder da oposição na Câmara, na Câmara, na Assembleia Legislativa, e abraço para você que está nos acompanhando aí, as pessoas que estão entrando e acompanhando a nossa live aí, conversando aí com o deputado nesse vídeo, conferência ao vivo. Deputado, surgiu hoje aí um burro-burinho de que o delegado de polícia de nossa cidade, que vem fazendo um bom trabalho durante essa pandemia, poderia estar deixando o município. que eu, como deputado, vou falar essa informação, tem alguma informação em relação a isso? Não, não. Não tive nenhuma informação em relação a isso, estou sabendo aqui de primeira mão. Não, se ele está fazendo um bom trabalho, é o momento da população se unir para solicitar ao Secretário de Segurança Pública a permanência do delegado, se assim for da vontade do delegado, e estou aqui de pronta mão me pondo à disposição, Murilo, se você estiver nos escutando, nos assistindo, para que, como deputado de oposição, independente, como representante do município, nós façamos um ofício respaldado pelo poder público municipal e pela população, pedindo que o delegado continue cuidando da vida da população do nosso povo de Macajuba. Isso é o mais importante. Nesses momentos, eu acho, meu Cristiano, quando se trata de saúde, quando se trata de segurança pública, quando se trata de políticas públicas para as pessoas, nós não podemos botar as bandeiras partidárias na frente. Nós temos que usar o nosso mandato como instrumento para fortalecer a sociedade e proteger sempre aquele que mais precisa. Nós estamos conversando com o deputado Sandro Regis do DEI, um bate-papo muito bom aqui sobre a pandemia, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Deputado, a Assembleia Legislativa tem feito nesse momento em relação à pandemia, deputado? Nós estamos fazendo um esforço muito grande. Nós lá fizemos um pacto que todo projeto que chegue do pacote pandemia, nós estamos como líder da oposição abrindo mão de todas as formalidades. Se o projeto chegar hoje e for voltado amanhã, nós estamos votando. Nesse mesmo entendimento que eu falei há poucos minutos atrás, esse momento é um momento, amigo, de união. Esse momento é de todos nós nos somarmos aos esforços mútuos para que possamos ter políticas públicas para proteger a vida, proteger o cidadão, mas acima de tudo que o mandato que a política pública realmente abrace a que mais precise. Então lá nós somos 63 deputados irmanados de ajudar a Bahia e os baianos sob a liderança do presidente da casa, Nelson Leal. Deputado, eu acompanhei recentemente nos noticiários que eu até não apurei a fundo das informações com a polêmica sobre os respiradores aqui na Bahia. O senhor tem algum conhecimento disso? Gostaria de falar sobre isso? Eu sou muito, Cristiano, muito claro. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade com as palavras. O governo precisa dar uma explicação à sociedade, mas o processo já foi remetido para os órgãos competentes, que os órgãos competentes façam a apuração investiguem e se realmente tiver algum culpado que pague pelos seus erros. Mas não vamos aqui fazer peça inquisitória e nem fazer politicagem sobre esse assunto. O momento não é esse. O momento não é de palanque político. Já está no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, que são órgãos sérios competentes para investigar. E quem errou que pague pelos seus erros. A sociedade baiana está aguardando, a população baiana está aguardando o desfecho. Mas não somos nós que iremos subir em palanque para ficar botando o dedo em ninguém. Porque eu acho que nem a população quer isso. A população quer o resultado. E só quem pode dar o resultado nesse momento serão os órgãos competentes para investigar o caso. Nós estamos conversando com o deputado Sandro Regi, muito responsável em suas palavras. Várias pessoas aqui nos acompanhando. Silene entrou aqui. Muitas pessoas aqui nos acompanhando. Deixa eu ver se consigo ver o nome de alguns aqui. Tiago. Algumas pessoas aqui nos acompanhando pelo Instagram. eu soube que o amigo é o fenômeno das redes sociais. Eu soube que o seu blog é o mais acessado, que suas lives abalam a cidade. Isso é muito bom. É. Isso é muito bom. Você sabe o que é isso, Cristiano? Uma única palavra. Credibilidade para a verdade. Continue. Eu acho que as palavras é que o senhor está sendo assim muito cordial em suas palavras aqui. Está dentro do tema que nós queremos. A gente pode ter até outro momento para falar de política, mas o assunto é na verdade a pandemia. Luciano de Pamponete está aqui nos acompanhando. Verdade, Silvanete, da cidade de Baixa Grande e Macajima, está bem. Representada pela Polícia Civil. Aí, né? As pessoas parabenizando. O delegado, a Gilvânia entrou aqui, a esposa. Muitas pessoas nos acompanhando aqui, deputado. Eu queria agradecer o senhor por essa esse bate-papo bem... É bom aqui a gente registrar que o prefeito Murilo, preocupado, se vier um município que Deus proteja não ter algum caso confirmado, alguns casos confirmados, ele já nos pediu para aprovar a lei de calamidade, já votamos na Assembleia e o município já está apto legalmente para fazer todas as ações e ajustes orçamentárias se vier precisar no combate mais efetivo do coronavírus. Então, eu acho que é com responsabilidade que se encara esse problema. Nós não podemos fazer pirotecnias, não podemos usar a vida das pessoas como um palanque político, porque nós temos que ter, seja governo, seja oposição, é responsabilidade, porque esse momento, amigo Cristiano, é o momento de estarmos unidos para somar cada um dentro de sua realidade, cada um dentro de sua capacidade, mas agora o intuito do político é preservar as vidas e tenho certeza que a Imacajuba está sendo muito bem conduzido à Secretaria de Saúde, o prefeito está atento a tudo, porque nós temos conversado muito, tirado muitas dúvidas e, acima de tudo, a união faz a força. Então, o meu recado, o meu recado, a minha sugestão que eu dou a todos os políticos de Imacajuba nesse momento que sigam o exemplo do prefeito Assemineto e do governador Rui Costa. Mesmo sendo de posições atagônicas, nós somos democratas, o governador do EPT, nós somos duas correntes políticas completamente adversas, mas, nesse momento, não é a ideologia partidária que importa, o que importa são as políticas públicas para preservar as vidas e proteger quem mais precisa. Então, eu acho que esse é o caminho e eu acho que esse é o grande exemplo que a Bahia está dando para o Brasil. Deputado, aqui tem um comentário do vereador Alisson Santana. Ele diz, se de fato tiverem cogitando a tirar o delegado daqui, não tenho dúvida que é motivo de cunho político. Bom, eu acho que depois a gente vai estar falando mais sobre esse tema. Na verdade, o tema é família, mas o deputado, o delegado, ele tem um bom trabalho. E assim, ele é um delegado imparcial. Ele não quer saber se é a oposição, se é a situação, ele sempre faz o seu papel. Inclusive, vamos fazer uma enquete aqui para saber como está o delegado que esteja de boa. Bacazuba, hoje, vive um momento de segurança pública coerente com o que a sociedade almeja. A gente teve um delegado Tomé, aí depois o município passou uma fase difícil e aí o delegado Almi chegou e está botando a cidade nos eixos em relação à segurança pública. Claro que desagrada aqueles que têm problemas com a polícia, mas é aquela coisa, a polícia vai do trabalho para as pessoas para proteger o cidadão de bem. Política, política, Cristiano, em saúde, você não pode perguntar que partida é de sua preferência. Política em saúde, você tem que agir conforme a necessidade. Você não pode tratar política política e segurança pública, desculpe, com partidarismo. Se o cara errou, o cara independente de quem quer que seja, ele tem que pagar para os seus erros. E se o cara precisar da saúde, independente também de quem quer que seja, a saúde pública tem a obrigação de atender. Porque nós estamos falando em salvar vidas, em preservar vidas. E para isso, não tem que ter bandeira política, não tem que ter partido político. não é porque as eleições passam. E o poder público, ele tem que ser para todos. Tanto para o direito quanto para o dever. É assim que nós pensamos. A Keyes e Matos, parabéns pelas palavras ao deputado, que todos os políticos de Macajuba tomem como exemplo e se dediquem de verdade a fazer o melhor para todos e dependem de quem o cidadão vota. Opinião coerente da Keyes e Matos, é isso mesmo? Eu sou internauta. Deputado, eu não ouvi bem, o senhor falou que está planteando alguns recursos para o município ainda, para a Planeiria. Vamos sim. Murilo não para de pedir. Murilo é um dos prefeitos mais pidões que eu conheço na minha vida. Ele dorme e acorda pensando em buscar benefícios para a Macajuba. como a gente é muito prudente com as palavras e temos por um estilo próprio só falar quando se concretiza, então nós vamos resguardar. Mas podem ter certeza que além desse 1 milhão 640 milhão que nós viabilizamos para o município, juntamente com prefeito Murilo, com seus secretários, vereadores, nós iremos ainda trabalhar muito para trazer não só benefícios na saúde, mas também nas áreas estruturantes que o município necessita. Já diz o ditado, Cristiano, boca calada e pele ligeira. Ok, estamos conversando aí com o deputado Sandro Regis, ele que é do DEM, líder da oposição na Assembleia Legislativa. Deputado, o que o senhor acha das eleições devem, na sua opinião, se dependesse do senhor, as eleições municipais devem se manter? Na sua opinião deveria ser adiado? Eu quero aqui mandar um abraço para Alisson também, nosso chefe de gabinete, mandar um abraço para Jonathan, futuro prefeito de Tororó, também do nosso partido, mandar um abraço para o mel de cacau Capitu. Você já tomou algum mel de cacau em sua vida? Mel de cacau? Pois eu vou mandar, você vai ser presenteado com mel de cacau Capitu, para você conhecer e saborear uma das melhores bebidas que existem no mundo. E quero dizer a você que eu, pessoalmente, sou deputado estadual, então não legislo sobre essa questão de eleição. Mas eu acho que no momento que nós estamos vivendo o país atravessando essa crise da pandemia com 40 mil mortos, muitas empresas fechadas, muitos cidadãos com risco de perder emprego. Eu acho que o dinheiro que o país tiver tem que ser injetado para a recuperação da economia e para a proteção na saúde. Eu não enxergo sinceramente cristiana como prioridade agora às eleições. O que eu acho é que a prioridade agora é ter uma política pública para poder injetar dinheiro na economia, para podermos recuperar os empregos e, acima de tudo, fortalecer a nossa saúde pública, porque nós sabemos que, enquanto não houver vacina, que, enquanto não houver remédio, nós não teremos a cura do coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão precisar voltar às suas atividades. As pessoas vão precisar voltar à sua vida para ter os seus sustentos no dia a dia. Então, nós temos que fortalecer cada vez mais a saúde pública para, enquanto não houver a vacina e nem a cura, os hospitais, o sistema único de saúde estar preparado para receber aquele brasileiro, aquele cidadão que, porventura, vier necessitar porque foi acometido do Covid-19. Ok, estamos conversando com o deputado Sandro Regis. Um abraço para a Jadilson, do site A Voz do Povo de Baixa Grande, também está nos acompanhando, compartilhando a live com o deputado Sandro Regis, ele que diz que o Brasil tem outras prioridades maior do que a eleição. Bom, aqui em Macajuba, pelo que eu acompanho, alguns estão sendo que a BIM, outros que não a BIM, tem questão de interesses políticos, outras questões de tudo, é natural, mas a gente tem que pensar no momento, mas parece que a eleição está batendo o martelo para o público. Na verdade, eu vejo o Congresso e muito ainda com muitas dúvidas sobre isso, porque ao mesmo tempo que o Congresso demonstra a necessidade, demonstra a desculpa ter a vontade das eleições serem em outubro, a Organização Mundial e as autoridades da área de saúde finalizam que é muito prematura essa eleição em outubro. Visto que nós estamos em junho, quero mandar um abraço para o filho da região, Lívio Nunes, advogado da região de Itaberaba, Milagres, uma figura extraordinária. Conhece aí, Macajuba, Rubarbosa, Corredor de Vaquejada. Um abraço também a André, que acabou de entrar aqui. Então, meu amigo Cristiano, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, eu não vejo muita certeza ainda na Câmara, ela pode ter até vontade de validar que as eleições sejam agora em outubro. Mas eu acredito que a prudência tem que vir em primeiro lugar e tem que se escutar realmente as autoridades de saúde para não levar a população de risco por causa de uma eleição. É assim que eu penso. Ok, abraço, Jadil Sumato, lá de Baixa Grévia, né? Onde a voz do povo nos acompanhando aí. Quero aqui mandar um abraço um dos maiores advogados eleitorais do Brasil, doutor Esmerim. Esse aí tem grandes qualidades, mais duas delas. Primeiro é Tricolor, igual a mim, grande torcedor do Bahia. E em termos de direito eleitoral, poucos têm a capacidade e o conhecimento de Esmerim. Está perguntando se eu sou a favor das unificações das eleições de 2021. Eu, sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, Esmerim. Mas eu acho que se poderia buscar um meio termo, que se poderia, sei lá, a eleição ser em dezembro, né? No final de novembro, porque nós estamos em junho. Tudo finaliza que em junho ainda passaremos pelo isolamento social. Como é que nós vamos fazer uma eleição em outubro? Né, Cristiano? É, eu também eu posso se a gente chegar em julho. Se a gente chegar em julho e tiver ainda... Se nós chegarmos em julho ainda, em isolamento, como é que vai fazer a convenção? Então, ainda, eu acho que qualquer... Eu acho que qualquer opinião, qualquer afirmativa, primeiro, tem que ter o bom senso. E, segundo, tem que estar respaldado nesse momento pelas autoridades de saúde. O Sandro Teixeira está nos acompanhando, o grande Sandro Teixeira, o Sena, a Prefeitura de Macajuba em relação ao coronavírus está fazendo sua parte. Muitos ainda descumprem as recomendações dos órgãos da saúde pública e insistem em achar que tudo está normal. Realmente, infelizmente, acontece. Acho que em todo o país, né, Depando? Eu vou dizer uma coisa a você, viu, Cristiano? Não adianta. Isso aí foi até bom se tocar, que isso é muito importante a gente conscientizar a população. Não adianta o poder público, seja o Estado, seja o município, seja o governo federal, fazer sua parte se a população não fizer a parte dela. Porque nós também temos nossas responsabilidades. Nós temos que usar máscara, nós temos que usar, nós temos que fazer a higienização correta, manter o distanciamento, porque o poder público pode fazer tudo. mas se a população não seguir a regra, não tem jeito. E nós não ficaremos isolados ou em isolamento social para o resto da vida. Temos que ter nesses anos momento a conscientização que a gente precisa nos proteger e proteger o próximo. Porque enquanto não houver a cura, teremos que saber viver com essa nova realidade. Aí, nós estamos conversando com o deputado Sandro Redd, o assunto pandemia, as medidas da pandemia, o que é que ele acha. O Danilo aqui, meu deputado, os comentários aqui, deputado, a gente sempre está dando atenção aqui. Danilo é nosso amigo de Ribeira do Pombal, dono de academia, criador de cavalo e agora, a pouco instante, virou pai. Está tendo uma experiência com certeza maravilhosa em sua vida. Eu que já sou pai de dois, de uma menina de dez anos e de um menino de oito, nós sabemos, nesse momento principal, Cristiano, a responsabilidade de ser o líder de sua família. Minha esposa está grávida, eu também estou com a experiência aí. Ô, rapaz, parabéns. Já sai do sexo? É homem, deputado. É? É menino. Então, de antemão aqui, já estou fazendo o compromisso de lidar com a camisa do Bahia para seu filho. Vai ganhar uma camisa do Bahia. Eu fiz uma aposta com a esposa e aí, disse que menino era São Paulino, aquele time dela. Se fosse menino, era corinthian, era corinthiana. Então, vai ser corinthiana. Isso lá em São Paulo. Isso lá em São Paulo. Aqui na Bahia tem que ser Bahia. Aqui na Bahia eu sou Vitória, deputado. Vitória? O Bahia só foi bom naquela época de 88, não é? Que mudou. Não, senhor, o Bahia, o Bahia hoje, para você ter uma ideia, foi eleito, foi eleito o time com o melhor marketing do mundo. O Bahia hoje está completamente saneado. O Bahia tem uma administração completamente competente de Guilherme Belincani. O Bahia hoje, Cristiano, é um exemplo a ser seguido de qualquer time do Brasil. Qualquer jogador hoje quer vir jogar no Bahia, porque tenha certeza que, igual o dia Macajuba, recebe em dia, recebe dentro do mês, porque sabe que tem uma gestão responsável. O Bahia, o Bahia hoje é... para a sua vitória voltar no patamar do Bahia vai demorar muito tempo ainda, viu? Deputado, vamos voltando aqui ao tema da pandemia. Eu sei que o senhor está aí elogiando o Bahia. Realmente, Macajuba, a gente não tem esse problema de questão de pagamento fora do dia, é muito importante isso. E falando, já que o senhor tem um comentário, qual o conselho que o senhor dá aí ao Corteito Murilo, e aos munícipes, nessa questão que a gente está tendo um problema, vamos ter, estamos tendo um problema grande na economia, a nossa empresa aqui mesmo, temos que reinventar para poder manter os nossos anunciantes. Eu queria saber do senhor, qual o conselho que o senhor dá não só ao prefeito, como também às empresas de Macajuba, como deputado, como presidente também, pai de família, só que luta também com o dinheiro, todos nós lidamos com o dinheiro, eu queria saber do senhor, o senhor faria com os prefeitos de Macajuba, de Macajuba, para não ter tantos efeitos negativos na economia por conta da pandemia. Nesse momento, é um momento de muita prudência, para nós, pais de família, para os gestores públicos, para o cidadão, nós não temos a certeza do que pode vir a acontecer no futuro. Então, um conselho que eu dou, Cristiano, que eu estou tentando fazer também, é você gastar menos do que você recebe para se preparar para o que vem pela frente. Eu torço e peço a Deus que realmente essa recessão que os grandes especialistas financeiros têm apontado não chegue, mas nós teremos que nos readequar ao novo momento que nós estamos vivendo. isso aí é claro. Vai ser um momento de novas culturas, novos hábitos, novos precedentes e, acima de tudo, o gestor público, tanto ele municipal, estadual e federal, será muito importante na recuperação e nos programas de suas respectivas cidades ou estado ou município. Então, é hora de prudência, de gastar pouco, né? investir principalmente agora o gestor público na saúde porque tem que se preparar para os próximos dias que virão porque realmente nós não vamos saber, nós não temos como saber ou adivinhar como a economia irá exportar. Deputado, como o senhor vê aí matadinho o prefeito assim que iniciou essa pandemia, ele decretou estado de emergência. Graças a Deus, nosso município não tem nenhum caso. Como o senhor explica essa preocupação do prefeito em relação a esse decreto de estado de emergência? Para nós um pouquinho aí, ele explica o que ele teve aqui, né? Mas a gente queria também saber do líder parlamentar da Assembleia Legislativa. queria aqui mandar um abraço aqui, Cristiano, com todo respeito ao nosso professor, o deputado Jurandir Oliveira, que também lhe prestigia aqui. Esse aí é o professor dos professores na Assembleia Legislativa da Bahia. Para você ter uma ideia, o deputado Jurandir foi professor de meu pai para você ver o conhecimento que o nosso grande jura tem para nos orientar como parlamentares mais novos, com o seu equilíbrio, e sua prudência nas suas atitudes. Murilo, desde cedo, desde que começou a pandemia, ele, como gestor responsável e atenado no que acontece no Brasil e no mundo, ele procurou preparar seu município. Hoje, além do Estado, além da Bahia, o Brasil também está sob decreto de calamidade. Por quê? porque é a forma que o gestor tem de agir mais rápido para a pandemia. Graças a Deus, Macajuba ainda não teve um caso positivado. Mas isso não quer dizer que não tenha, que não irá ter. Né? Então, o município tem que estar preparado. Porque eu faço política em diversos municípios e eu tenho visto, viu, Cristiano, muitos municípios que estão passando dificuldades, os gestores se esforçando, mas o vírus é um inimigo que nós não temos como ver. É um inimigo invisível e com muito fácil a sua transmissão. Então, nós temos que fazer todos os tipos de medidas preventivas para que, se porventura, Macajuba tenha a ter algum caso infectado, já esteja preparada para combater imediatamente e dar todo o apoio que o cidadão ou a cidadã que, porventura, se infectar venha a precisar. Então, o prefeito Murilo está de parabéns por antecipar os fatos e proteger a sua cidade e seu povo. Isso é uma medida de responsabilidade. Porque, vou te dar aqui um exemplo claro. Na Itália, as pessoas não agiram com antecedência e você viu a quantidade de mortos que o país teve. Então, nesse momento, caldo de galinha e imprudência é a palavra de ordem. Ok, estamos começando com o deputado Sandro Regis, que é deputado do DEM, líder da oposição da Assembleia Legislativa. Aproveitava um abraço para agradecer a audiência do deputado Jurandir Oliveira, que é o dono da Rádio Piraeme, que é um prazer conhecer a Rádio. É um grande professor. Juro é um grande professor, é um amigo, é um grande conselheiro de todos parlamentares da casa. Por sempre, é um cara muito equilibrado, com uma postura muito retilinha. É um grande exemplo a ser seguido. Já disse, o Matos perguntou aqui se o senhor pretende buscar apoio para trazer mais testes para as cidades. Ele é de Baixa Grande. Lá também não tem nenhum caso ainda, deputado. eu acho, aí, tem que ser uma, a gente não pode nem testes, você fala do Covid? Isso, para testar o... Aí, Cristiano, aí eu pode ficar fazendo política que eu te falei. Isso aí é uma relação do município diretamente com a Secretaria de Saúde ou o próprio município, né, adquirir os testes rápidos e fazer. Caso o cidadão seja positivado, ele tem que ter um protocolo, né, de comunicar, eu acho, que o LACEN, que é o laboratório, e fazer o teste do SWAP, que é o teste no nariz, para confirmar se o cidadão está infectado ou não. Esses testes rápidos, eles têm dado muitos falsos positivos. Hoje, o teste mais eficaz que tem é o teste do nariz, que é o PCR. Esse que é usado como, para, que é considerado o teste mais seguro para a identificação do vírus. Mas é claro, se a pessoa apresentar sintomas, tem que fazer logo o teste rápido, para já entrar em isolamento, né, e não contaminar ninguém. Só para o senhor ter uma ideia, teve um caso em Macajuba, uma pessoa, o pessoal foi de Brasília, que testou, né, no caminho, um teste positivo, e aqui em Macajuba deu negativo no teste feito aí no hospital. Então, o senhor está correto em relação a isso, a essa observação, né, dessa questão. A Casey está com os comentários aqui, interessante, né, que a prevenção ainda é o melhor remédio. Deputado, eu sei que o senhor está trabalhando também nesse período, né, com as medidas que o senhor indica, né, que o senhor toma, né, o vereador Everaldo, ele esteve aqui, explicou as medidas que ele estava tomando aí em Salvador, e é bom, o senhor está sempre passando, né, as pessoas que são formadas de opinião, as medidas que o senhor toma aí para se proteger da Covid-19, eu sei que o senhor continua trabalhando, né, e queria saber do senhor quais as medidas aí que o senhor costuma usar no seu dia a dia. Máscara, saiu de casa, máscara, não tem outra solução. Em higienização das mãos, álcool e gel, você sempre se manter no mínimo um metro e meio a dois metros de quem você estiver falando, né, e não ficar perto da aglomeração. Nós temos que nos proteger, porque a gente nos protegendo, nós estamos protegendo quem ama e também protegendo o próximo. Aí, Macajuba não tem ainda, como não tem ninguém infectado, ainda o vírus não está por transmissão, mas aqui em Salvador, por exemplo, em várias cidades, você chega, Cristiano, você já tem que deixar sua roupa que você vem da rua fora de casa, porque muitas vezes você pode levar para dentro de casa o vírus, na roupa, no sapato, né, então é precaução, nós estamos vivendo um momento difícil, por exemplo, mercado, tem que lavar tudo que chega com água e sabão, passar álcool e gel, nós estamos vivendo um momento atípico na humanidade, mas essas atitudes são necessárias para que a gente possa vencer e sair dessa mais forte do que nunca. é, deputado, aqui na Carribo, algumas pessoas já tomam essa medida, inclusive o prefeito, ele quando teve aqui na nossa redação, ele falou nessa questão da roupa que ele tira antes, já tem pessoas que fazem, já fazem essa medida, né, por uma questão de precaução. para o meu primo que aderiu, Carlos Rodeiro, um grande empresário aqui de Salvador, uma figura maravilhosa, meu primo carnal, filho de minha tia mais velha, um abraço, Carlinhos. Vejo aqui muitos amigos, o pessoal de Aiquara, muita gente boa aqui, sua live está, como eu falo o ditado popular, Cristiano, bombando, bombou nas redes sociais a sua live. A gente agradece, é a primeira live que nós fazemos pelo Instagram, antes a gente fazia pelo Facebook, o prefeito esteve aqui no estúdio, os outros a gente fazia por telefone, então o Instagram nos deu, nos dá essa facilidade de ficar as duas imagens, no Facebook eu não consegui, no Instagram tem essa opção, e aí o nosso Instagram agora a gente vai começar a divulgar ele para a gente estar fazendo isso, um beijo especial para Fernanda Nunes que teve aqui ontem, a gente fez uns testes aqui, e o nosso Ed Sousa que está sempre aqui, que faz parte do nosso blog. Todo mundo se máscara, todo mundo se protegendo. Sim, a gente se protege, a empresa fez algumas máscaras aqui, é porque eu não estou usando esse momento por causa da questão da voz, para ficar melhor para falar com o deputado. Mas tem que usar máscara, tem que se proteger, não tem jeito, não tem jeito, não é porque não teve nenhum caso que nós não podemos vacilar, muito pelo contrário, vigilância redobrada, e você se fiscalizar e fiscalizar o próximo também, para que a gente possa sair desse problema o mais cedo possível. Deputado, o Sandro Teixeira tem uma pergunta aqui interessante, qual a medida o senhor indicaria para o prefeito em relação às pessoas que não respeitam o distanciamento e fazem aglomerações aqui em Macajuba que continuam, realmente tem aqueles que não obedecem, está dando um trabalhão para o delegado, que nem brincadeira, deputado. eu sendo Murilo, eu agiria de uma forma mais áspera. Primeira advertência, depois multa, e depois se quer que a polícia usasse do seu papel, porque você tem que saber nesse momento respeitar as pessoas. o seu direito termina quando o meu começa. E quando você faz essa aglomeração, você não está botando um som em risco as pessoas que estão se aglomerando, você está botando em risco a sociedade. Porque se houver uma contaminação, para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde disse que uma pessoa pode infectar até 10. Imagine você, Realmente. É um momento de consciência mesmo. Esse é um momento de consciência. E as pessoas têm que ter um pouquinho também de saber que o poder público tem que ceder, nós também, como cidadão, temos que ceder, porque não tem jeito. Ou se adequa a esse novo formato, ou terminaremos perdendo a vida de muitos amigos e muitas pessoas que irão perder a vida desnecessariamente. É, deputado, a gente agradece o senhor por esse bate-papo aqui ao vivo no Instagram, deixa comigo, Macajuba. O Edson perguntando aqui sobre a opinião sobre as eleições, o deputado já respondeu que acha que não é prioridade agora. A Keyes e Martins, o deputado, lembrou muito bem as prevenções de chegar da unha e tirar logo a roupa. a casa tem que estar arejada, limpa, as máscaras, enfim, porque a população ainda está se preocupando tanto. Ela tem uns comentários assim, palpitantes, a Keyes, a Keyes e Martins. Um beijo para você, minha linda. Aí o Rio Barbosa já tem caso. O Rio Barbosa chegou a 12 casos ontem, inclusive com transmissão comunitária. E é uma cidade que nós, Macajuba, frequentamos bastante. O prefeito já decretou o momento do comércio por quatro dias. Pois é, então é mais um motivo para o sinal vermelho estar ligado e a população fazer um grande esforço juntamente com o município para proteger a cidade e proteger a sociedade. O senhor acha que agora com esses casos em Rio Barbosa as medidas devem ser fortes aqui por causa de gestão de barbosa? Porque quando há transmissão comunitária, o que significa isso é que a pessoa se contaminou e não sabe de quem ou de que forma. Qualquer cidadão de Macajuba que for ao comércio de Rio Barbosa, que for exercer a Rio Barbosa por algum motivo, está correndo esse risco. Então, nós temos que nos preservar. E, infelizmente, muitas vezes, tem que tomar algumas medidas mais duras para lá na frente a gente saber que essas medidas serviram para salvar as vidas. Ok, nós estamos conversando com o deputado Sandro Regis, ele que é o deputado do DEM, líder da Assembleia Legislativa, na Casa Legislativa da Bahia, conversando com a gente da Assembleia Legislativa, conversando com a gente sobre a pandemia. é a página Deixa Comigo Macajuba, aí, com essas entrevistas educativas, lembrando que a gente convidou aí outras autoridades, já passaram por aqui o deputado, o deputado não, o delegado Amigói, já passaram por aqui o prefeito Murilo, o vereador, o presidente da, do ex-presidente do PT em Macajuba, Everaldo Macedo, e agora o deputado Sandro Regis, estamos aguardando a presença dentro em breve da deputada, a gente conversou com sua assessoria hoje, Fabiola Mansu, que também é o deputado Eduardo Alencaio, ontem foi informado que não viria da entrevista de acordo com o que foi passado pelo presidente do PSD em Macajuba, o senhor Luciano de Noé, mas a deputada Fabiola Mansu, hoje eu conversei com a assessoria e disse que está tentando agendar uma data. Deputado, eu queria agradecer o senhor por estar falando com a gente, com a rede social que nos dá essa facilidade, o senhor lá em Salvador, por causa dessa pandemia não pode estar ouvindo, e mesmo que pudesse, o senhor tem suas atividades, e nos deu a honra, o Instagram, essa nova rede social que vem crescendo, nos deu essa oportunidade de estar aqui mostrando as vozes, as imagens, agradecer as nossas operadoras de internet, a informat, a manusnete, também a Conectzone, as operadoras que regem aqui a internet do Deixa Comigo Macajuba, e eu queria agradecer, deputado, o senhor, que o senhor fique à vontade para deixar suas considerações finais, vou lhe convidar uma outra oportunidade para falar de política, para incendiar... Deixa passar a pandemia, agora não é momento de a gente falar de política, deixa passar a pandemia, agora o nosso foco tem que ser salvar vidas e proteger o cidadão. Isso. Eu quero lhe agradecer, eu quero lhe agradecer, Cristiano, agradecer a oportunidade de poder prestar conta de meu mandato, é ser mais um veículo de comunicação para a sociedade de Macajuba passar a me conhecer melhor, agradecer ao prefeito Murilo, a ex-prefeita Meire, aos vereadores, a André, enfim, a todas essas pessoas que acreditam em nosso trabalho e nos dão a oportunidade de fazer do meu mandato um instrumento para levar benefícios e ajudar cada vez mais a população de Macajuba. Peço a Deus que nos abençoe, que nos oriente e que, com certeza, o mais breve, rápido possível, estaremos todos juntos novamente, confraternizando e refletindo por tudo que nós passamos e que sirva de lição nesse momento para que possamos fazer a nossa sociedade melhor, com melhores valores, mas, acima de tudo, que todos nós, indivíduos e cidadãos, sirva de aprendizado para valorizarmos as mínimas coisas na vida. Porque essa pandemia, cristiano, está nos mostrando que todos nós somos frágeis, que todos nós estamos assertivos a qualquer coisa. Então, o que importa mesmo é a gente fazer o bem, valorizar os amigos, valorizar a família e, acima de tudo, ter o nosso Deus no coração. Independente da religião, eu sou católico, mas, independente da religião, nós temos que ter fé em Deus e pedir a Deus proteção. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e muito obrigado pela oportunidade. Ok, nós conversamos com o deputado Sandro Regis, alguns comentários ainda aqui. Boa noite, Cristiano, como irão funcionar esse período de São João, mesmo sabendo que não haverá festejos, mas, mesmo assim, tem muita gente que vão para Macajuba, sou de Macajuba e moro em Camassariu, César Lima. Aí, César, já foi orientado aqui pelo delegado, pelo prefeito, pessoas podem vir, mas cumprir a quarentena de 14 dias e falar com a Secretaria de Saúde, é importante isso. O prefeito Murilo comentou aqui, deputado, obrigado ao deputado Sandro Regis pelo apoio de sempre. Estamos fazendo o nosso dever de casa, vamos vencer junto com fé em Deus, Macajuba sairá melhor. Deputado, obrigado ao senhor pela, por essa, por estar aqui, por ter atendido. Um abraço ao senhor assessor de comunicação, Levon, sou muito simpática, qualquer coisa a gente agora está entrando em contato com ele e ao André Guerra que fez essa ponte. E pode ter certeza que a camisa do Bahia vai chegar para o Príncipe, viu? Vou mandar a camisa do Bahia para o Príncipe. Não pode, deputado. Democracia, poder de escolha. Um abraço, fique com Deus, que Deus nos abençoe. Ok, nós começamos aí com o deputado Sandro Regis aqui na live, deixa comigo, Macajuba, onde a gente transmitiu aí, bater esse papo sobre a pandemia. Outras pessoas podem vir, autoridades, políticas, pessoas ligadas à saúde, inclusive nós estamos contactando com a assessoria da deputada Fabíola Manson, o deputado Eduardo Alencar. Ontem eu tive a informação do presidente do PSD, aqui em Macajuba Luciano, e que o deputado não pode dar entrevista agora, não vai dar entrevista sobre a pandemia, mas o blog está aberto a autoridades que entendem, que comentam sobre ação inclusive eu tentei já conversar com o secretário de saúde para ele nos dar uma entrevista, enfim, né, as pessoas que fazem parte as autoridades de Macajuba. Agradecer ao nosso cenegrafista Elis Souza, o menino aí que comanda as carrapetas por aqui, e a gente volta em uma outra oportunidade que será anunciada. Continue curtindo, siga o nosso Instagram, segue o Niner! o o o o o Legenda Adriana Zanotto